Lá, 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 lá Marcello calado, lá, 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 lá Impulso Gustavo beijão, lá, 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 lá Impulso Lucas Vasconcelos Lá, 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 lá O David Coury Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Acabou não, acabou não Lá, 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 lá Fez esse nome pra vocês aí Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Moisés Vasconcelos Que fez a luz pra vocês A luz linda desse show Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá O auditório Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Láááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá